Eu vou começar a apresentar sobre a Consolidação da Paz, a Agenda de Segurança da Juventude. Por que eu tenho esse título de Construir a Paz entre as Brechas? É utilizar as oportunidades das brechas que surgem através dos processos de envolvimento dos jovens que temos na área de paz e segurança. Estou aqui a representar o Programa de Jovens para a Paz da União Africana. E por que não há um membro sínio a representar, e estou aqui eu, em Lagos, na Nigéria, sob o Departamento de Paz e Segurança, que é conhecido como PAPS, a União Africana lançou um programa chamado Jovens para a Paz, para engajar e envolver os jovens na área de paz e segurança em África. Isso surgiu a pedido do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. O Conselho pediu que a comissão indicasse cinco jovens para representar a juventude. E eu estou aqui a representar a região da África Astral, e tenho mais quatro colegas que representam outras regiões da África. E a Diana Porchando representa a Tanzânia, e temos a África do Norte, Rolud Pahuri, que representa a área da África do Norte para a África Central. Temos Cristina Anchali, dos Camarões, da África Ocidental, Mohamed Quinta, de Serra Leoa. E terei toda a satisfação em compartilhar esses nomes, porque, ao voltarem para os seus países, conhecerão os pontos de contato para a paz e segurança. Aqui temos os cinco jovens representados na União Africana. Foi um processo rigoroso de seleção, e quinze foram selecionados de centenas, e, finalmente, um para cada região. Muito trabalho para chegar até aqui. Próximo slide. Agora que eu tenho explicado por que estou aqui, vamos ver algumas das reformas institucionais da União Africana. Já li muitas publicações que dizem que não é ser um clube somente de homens, não vai haver reformas, e, até certo ponto, isso é correto. Mas, ao longo dos últimos cinco anos, já houveram mudanças, como o estabelecimento do enviado de jovens. O enviado de jovens representa a juventude e lida com muitas questões, como educação, participação, da juventude, desenvolvimento, investimento. E nós, aqui, trabalhamos na área da agenda da juventude de paz e segurança. A primeira intervenção foi da Tunísia, agora é Zimbábue. Com essas reformas institucionais, queremos, até o final do ano, ter outro enviado da juventude de mais outra, ainda outra região. Então, são algumas das mudanças que a organização tem feito. A União Africana também indicou um chefe de Estado específico, a referência da Estime do Burundi é o ponto de contato do Burundi para os campeões da juventude da União Africana, porque há diferenças entre a União Africana, que são os chefes de Estado e os presidentes, e a comissão, que é liderada pela Excelência, e que dirige as atividades de dia a dia. Temos entre os chefes de Estado, que é a Excelência Presidente do Burundi. E isso surgiu após o diálogo continental sobre paz, jovens e segurança. Após essa conferência, houve a decisão de que cada ano a União Africana deveria ter uma conferência com enfoque em juventude, paz e segurança, envolvendo vários intervenientes. São essas as reformas institucionais e quem está a imaginar por que uma jovem está a representar a União Africana é por esse motivo. Então, com isso, com outros governos e religiões, temos a Constituição, a Bíblia, o Corão, temos estruturas que orientam. E, ao nível global, temos o que chamamos a Resolução 2230. E esse documento foi adotado unanimamente. Unanimamente, digo, porque nenhum país se opôs a essa estrutura. Os países cada vez mais apreciam o papel que os jovens desempenham na área de paz e segurança. Após 2015, houve a Resolução 2415 das Nações Unidas. Essa resolução é sobre a juventude e a contribuição à consolidação do paz. E encoraja a participação dos jovens na consolidação do paz. e diz que devemos envolver os jovens ao máximo possível nessa finalidade. E isso aplica no contexto africano, americano, asiático. São arcabouços globais. A Carta dos Jovens Africanos que orienta as decisões e a participação da juventude. Artigo 17 dessa Carta dirige-se ao papel da juventude em paz e segurança. Essa é a Carta dos Jovens Africanos, mas, especialmente, em 2020, que o continente teve um quadro para a paz e segurança, que se dirige a cinco áreas, como jovens que já estão vítimas de violência no continente e prevenção. E isso é proativo. Estamos a ver se não envolvemos os jovens para que não sejam vulneráveis ao extremismo violento e a grupos extremistas. Vamos também focar-nos nas parcerias. Precisamos do envolvimento de diversas partes interessadas. Também dirige-se ao desarmamento e desengajamento. Esse especificamente foca-se na reabilitação de jovens que fazem parte de grupos de insurgência. Quinto, eu não me lembro bem, mas são essas as áreas de prioridade do quadro de paz e segurança da União Africana. e temos aqui os marcos que queremos alcançar até 2019 e 2000, perdão, 2029, que é o estabelecimento de planos de ação de paz e segurança. Os países deveriam articular e dizer será assim como queremos envolver a juventude. São esses os quatro quadros e espero que tenham anotado isso tudo que eu vou apresentar perguntas sobre. Próximo slide. O que eu fiz nos primeiros minutos é definir as fundações. São essas as perguntas que o Dr. Mabel quer que eu apresente. Uma das perguntas que eu recebi foi quais são os desafios de segurança dos jovens em África. Passamos uma semana já nos engajar nos desafios de segurança, como desemprego, a inclusão limitada dos jovens, os processos decisórios, os parlamentos, mas eu cabe ao meu colega falar sobre os desafios de segurança, especialmente no caso do Gana. Mas o que eu queria frisar é que, tradicionalmente, os desafios de segurança são desafios nacionais que um país específico tem, mas acabam sendo desafios globais com manifestações nacionais. O que eu quero dizer com isso? É que são desafios evidentes em diversos países e só há gatilhos que fazem que sejam manifestados em vários contextos na Europa. Tivemos lutadores para os futuros. Quando os jovens não vão para as escolas, nas sextas-feiras, porque acham que os governos não estão a fazer o suficiente no contexto de mudança climática. Há esses protestos, portanto. Esta é uma campanha que está dirigida por uma jovem que falou nas Nações Unidas há alguns anos. Aqui nos Estados Unidos, na diáspora africana, tivemos o movimento de Black Lives Matter. As metodologias através das quais isso foi feito são a reflexão disso, das pessoas passarem de espaços formais de participação para outros mais inovadores. Na Nigéria, INSIS era um protesto quanto ou contra a brutalidade da polícia. Muitos jovens expressaram a sua opinião sobre a atuação da polícia. Os jovens fizeram uma outra campanha chamada Não Somos Demasiados Jovens para concorrer. e, então, o número de anos para as pessoas concorrerem para cargos políticos foi diminuído e, assim, passou a haver mais lugares para participação e lobby. Então, Not Too Young to Run, Não Demasiado Jovem para Concorrer, e Black Lives Matter, essas campanhas contra o setor de segurança ocorreu e muitos de nós aqui representamos também esse movimento. Foi interessante saber que INSIS e Black Lives Matter estavam centrados particularmente na brutalidade da polícia. os meios de comunicação social e as redes sociais difundiram informações e, em vez de se trazer os desafios de segurança com o movimento INSIS na África do Sul, nós vimos as imagens e, imediatamente, as pessoas enviaram por Twitter comunicando com as pessoas na Nigéria, mas, em geral, na Tunísia, em 2011, falamos com a revolução de Yasmin, muita gente desempregada a protestar. Trata-se das questões que não são apenas desafios sociais, isto é, nacionais, mas globais. Quando há um fator desencadeador, acontecem essas coisas. O próximo slide. muito bem, nós estabelecemos alguns dos desafios que ocorrem num contexto mais global, mas também temos que apreciar o facto de que os governos e instituições criaram programas ou começaram a dialogar com os jovens cada vez mais. Eu quero ler a primeira parte dessa declaração, que foi a justificação que foi utilizada para essa comunicação com os jovens e diz os jovens constituem uma grande parte da população em países como a Gâmbia representam 40 ou 60% da população. Se não nos criarmos emprego para os jovens, eles tornam-se alvos para os grupos de insurgentes e extremistas. Quantos é que concordam com essa declaração? e a última parte da frase é nós devemos ser inclusivos e vou ler uma declaração semelhante, mas substituir jovens por homens. Homens constituem uma grande parte da população africana. Em alguns países, os homens constituem 60% da população. Se não criarmos emprego para homens, eles vão tornar-se alvo de grupos insurgentes e extremistas. Como é que isso lhes soa? É isso mesmo. Imaginem se eu estou a tentar arranjar-lhes um emprego e digo ah, eu acho que o Nijete precisa de um emprego. O Nijete faz parte da grande população. Se não a incluirmos, ela vai tornar-se um alvo. Já estou a pensar então em proporcionar um emprego para essa pessoa. E o que é que eu preciso? Eu só queria que pensassem nisso, a advocacia ou os argumentos que apresentam a favor da participação de jovens. E o próximo slide, então, o argumento a favor dos jovens. Aqui, um instantâneo da conferência do PNIM sobre investimento em 2021. Estes são dois jovens que fazem parte da campanha Hidro e falaram sobre tecnologia de drones e utilizá-la nos serviços. São jovens participando ativamente na criação disso. E isso está a ser feito em África. Espero que da próxima vez que fizerem um argumento defendendo os jovens, falem sobre as capacidades e valências que esses jovens têm. Em vez de os empregarem porque são parte da população, pensem também na capacitação deles, na sua experiência e depois ver como é que podemos nos desenvolver. Não pode ser só estatísticas da próxima vez, a mudança demográfica. Os jovens vão dizer na verdade a África tem mais mulheres do que jovens, então têm que ser apresentados argumentos. Mas tem que se pensar nos valores também que as pessoas trazem. Se eu tiver um milhão de dólares e quiser investir, não vou investir simplesmente porque sou jovem ou própria sou jovem. Eu sou africana também, mas vai ser sobre a capacitação e o retorno sobre o investimento. a conversa tem que focar-se nos talentos que os jovens têm e como podem contribuir para a paz e a segurança, não apenas os dados demográficos. Estes são alguns dos exemplos de jovens. temos Elman Peace and Human Rights Center e ele faz estudos sobre desarmamento, reabilitação e desmobilização. E ele foi nomeado para o prémio Nobel da Paz. não é só os números no Zimbábue. Temos a Fundação 4H do Zimbábue e trata-se de questões sobre violência pós-eleições e nós temos então a constatação de que as pessoas participam porque também isso tem a ver com os desportos, como os jogos de futebol reúnem as pessoas e depois eles então além do seu trabalho em paz, em prol da paz e da segurança também se dedicam aos desportos. Nos camarões temos The Local Youth Corner 600 projetos e a minha colega que foi embaixadora da juventude também está à frente disto e apoia vítimas de criminosos extremistas porque há pessoas que são afetadas pelo Boko Haram e ela ganhou um prémio pelo trabalho que faz com as vítimas de atividades extremistas com o Boko Haram. Temos também leituras para esta sessão o Peter Ajek tem um estudo sobre a participação dos jovens em esforços de paz e uma das obras tem a ver com o Sudão do Sul os jovens então têm contra atividades e os exámenos para a consolidação da paz no Sul do Sudão é um dos exemplos além disso tivemos ou temos as redes que eu trabalho para a da África Austral há quase 80 pessoas durante o meu mandato nós criamos capítulos ou representações o Botswana tem um caso diferente da África do Sul do Zimbábue ou Angola ou Moçambique nós criamos capítulos de país e depois focamos nos desafios do país com estes exemplos podemos ver que esses jovens estão ativos e são inovadores e dedicam-se às respostas de paz e segurança próximo slide além dos exemplos que eu dei sobre os jovens participarem na consolidação da paz também temos que nos guiar pelas estatísticas pelos factos e pelos estudos de investigação não é só a pessoa ter sorte e ser capaz de fazer isso mas o que é que as pesquisas e as comprovações dizem temos que prestar atenção também ao retorno sobre o investimento o retorno sobre o investimento ajuda-nos a compreender o valor e porque é que precisamos de jovens inovadoras USAID que é a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento tem um projeto chamado o retorno social sobre o investimento houve um estudo sobre o Cânia no contexto do Cânia todos aqueles que investiram em jovens e comunidades têm um retorno sobre o seu investimento a maior parte deles nem sequer têm escritórios com os fundos eles conseguem fazer as coisas a partir das estruturas que têm à disposição não é preciso ter um grande escritório mas mesmo assim temos uma representação limitada de jovens esse edifício passou agora para estruturas por exemplo nas eleições 19% dos cidadãos nacionais tem uma média de idade mostrada ali no quadro estes são alguns dos exemplos em que os jovens já estão a fazer o trabalho e parecem estar a fazer progresso quais são os desafios em relação à consolidação da paz há toda uma lista e depois possamos falar mais sobre isso quanto ao assunto e agora os recursos financeiros são limitados as organizações mais estabelecidas houve um estudo de 299 jovens e eles conseguiram ter um impacto com poucos recursos financeiros em alguns casos nós vemos que há uma iniciativa para jovens e se esses recursos forem juntos há vem de haver vários projetos mais resultados do que se operassem em silos os exemplos que eu dei quando comecei esta apresentação é o espaço limitado nas capacidades de consolidação da paz aos jovens quando trabalham formalmente nisso ultrapassam as fissuras em termos de estudos de investigação há ainda muito potencial a realizar com os jovens e há também uma consciencialização limitada algumas pessoas nem sequer sabem que podem contribuir para o trabalho da paz e segurança algumas pessoas pensam que esse é o papel da polícia ou do governo isso leva-nos a uma das perguntas que me fazem muito frequentemente o que é que a União africana está a fazer quanto a isso toda a gente diz que há um problema no seu país mas o que é que a União africana está a fazer sobre isso eu digo as primeiras coisas mais importantes as coisas mais importantes em primeiro lugar quanto à paz e à segurança as iniciativas a nível de país são importantes porque há várias fases se os países não estiverem a fazer nada ao seu nível a reflexão do nível continental não vai ser diferente focamos-nos em iniciativas nacionais mas também há mecanismos regionais como a Começa SADEC é COAS isto é a CDAO a ECAS é AAC e também a comunidade do Sahel dos estados saharianos do Sahel há respostas específicas de uma região para se fazer as coisas a nível continental o que é que a União africana está a fazer sobre isso a União africana começou aquilo a que chamamos os planos nacionais sobre a juventude a paz e a segurança olhando para os desafios enfrentados para os jovens então esses planos de ação nacional eu trouxe aqui este livro e alguns chocolates do Ghana como nós temos um tempo limitado podem dizer-me em quantos países em África tem um plano de ação nacional um plano de ação nacional sobre juventude paz e segurança quantos países em África possuem esses planos quantos países tem um plano de ação nacional está bem a boa notícia é que eu vou levar o meu livro e meu chocolate de volta à África do Sul somente dois países tem um plano de ação nacional a República Democrática do Congo e a Nigéria outros países que começaram o processo estão a envolver os planos nacionais principalmente Nigéria e o RDC que tem planos nacionais ao voltarem para o seu país tentem estimular os países a começarem a envolver-se no desenvolvimento de planos nacionais de ação porque acordamos unanimamente que precisamos envolver os jovens o próximo slide por favor isso também se dirige a pergunta temos somente mais dois slides a pergunta que eu tive era sobre os atores do setor de segurança avançar a agenda de paz e segurança eu poderia ter recomendado dizer que precisamos melhorar a responsabilização e o estado de direito mas muitos de nós aqui somos protagonistas do setor de segurança o que podemos fazer para avançar a agenda falamos sobre megatendências precisamos adotar uma abordagem de múltiplos setores e precisamos contar dos senhores para avançarem essas megatendências e uma abordagem de múltiplos setores também por favor estarem acessíveis para envolver as forças militares africanas então isso vai nos ajudar muito a voltarem para os seus países voltar e envolver o departamento de defesa é um desafio porque muitos deles são inacessíveis mas por favor compareçam nas reuniões de jovem juventude paz e segurança tendo tal programa envio um representante isso vai significar muito para os jovens ao saberem que o departamento de segurança e defesa fez parte do meu programa a imagem das forças armadas por exemplo certas campanhas de crise vindo para ajudar é excelente precisamos passar dessa perspectiva de assistência para um envolvimento significativo em que falamos sobre políticas com o setor de segurança e querem envolver todos querem envolver os jovens e podem e sabem quando envolvemos os jovens de maneira política precisamos dessas consultorias e planos estratégicos e nos ajude também a ver as suas instituições numa luz diferente e nos ajude a ver o que eu quero dizer com isso muitos de nós imaginamos o setor de segurança assim como nessa foto isso é porque são experiências mesmo experiências reais eu não vou falar qual é esse país mas é a maneira pela qual estamos envolvidos com o setor de segurança e já cria uma barreira quando no sentido de envolvimento comunitário porque são esses desafios que enfrentamos talvez seja uma grande tarefa que mudem os seus departamentos mas se houver qualquer tipo de iniciativa em seus departamentos podemos talvez mudar a situação não precisa ser uma grande iniciativa um grande plano mas alguma mudança para implementar em seu departamento para que as pessoas veem os departamentos de outro ponto de vista vou lhes dar um exemplo rápido quando eu estive na Somália o ano passado em junho e foi a primeira vez que eu conheci alguém do Centro-África quando eu falei do meu trabalho com a consolidação da paz disseram que eles têm um programa para para o pessoal de nível senior mas eu disse espero que o Centro-África tenha um programa de envolver a juventude e aqui estou eu as instituições exigem precisam de programas para nos envolver se puderem voltar para os seus ministérios seus departamentos e executar essa pequena mudança será muito significativa estivemos no memorial do Martin Luther King e uma das minhas preferidas situações é aqueles que amam a paz têm que organizar com tanta eficácia que aqueles que amam a guerra precisamos todos nos organizar para resolver para solucionar os desafios africanos quando os irmãos lutam é um estrangeiro que está ali para herdar a sua terra precisamos estar de mãos dadas se não ganhar a guerra contra o terrorismo será um grande desafio estamos aqui no final da minha apresentação muito obrigada a sua terra a sua terra a sua terra E aí